Música Você consegue fazer com sua corda? Eu não gosto muito também não Eu não gosto muito, eu não gosto muito Eu vou bater para ela Vou ir para trás Para as amplitudes na hora que você volta Vamos fazer Pega, deixa outra corda aqui Cadê? Está aqui, olha Primeiro treino de bíceps antes do Romênia Pro? É verdade Isso ai, primeiro, ah primeiro não né Depois do anuncio do Capri Mas é isso ai Primeiro treino juntos Primeiro treino juntos A saga começa aqui O início da saga Sempre falam do último treino né O primeiro Vamos ao Romênia Três, sol não solta Outro Vamos Cinco Contra o movimento Mais quatro Acelera, não acelera Três Vamos Não acelera, dois Briga Como vai ser o drop Vamos fazer um drop Começou aqui nos 105 libras Vai fazer 12 repetições A gente vai tirar 25% da carga Fazer mais 10 repetições Ai eu tiro 40% da carga Vai até a fala Controlando o movimento Na última No último drop ali Dois 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 Subiu, levanta muito Vamos Boa Três Certo Vamos cuidar, lá embaixo Lá embaixo eu quero Mais dois, lá embaixo Bora Mais outro Vai Três Dois Vai, agora você vai controlar Todos nos repetições Isso Vai até lá embaixo Dois Um Controla Dois Vamos Vem na tranca Vamos, controla Quatro Bora, 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 bora Isso Vamos Bora Cinco Vamos Vamos Vámo Piceps Vámo Bora Vámo Vámo Apcopa Apopоре Aus Mulho аешь dois Pró Prado Pr Ahh Prado Vamos controlar mais. Vamos, 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 vamos levar. Vamos, vamos, vamos. Mais três, vamos. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos, vamos, controla. Só mais um. Vai ficar mais pesado, Fih, tá muito leve. Você vai ter que colocar, eu acho que o... Tá pra cor de boa, eu acho. Bola bem, tá? Deixa o ombro bem encaixado aí. Pô, sempre quando você decide um campeonato, você fala com o Cris ou ele decide junto com você? Como que é essa... Ah, na realidade, tipo assim... O Cris, ele não decide muito os campeonatos, né? Eu falo, Cris, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Aí ele dá a opinião dele. Mas normalmente ele sempre concorda. Ele gosta de me ver em preparação, então ele sempre fala, não, vamos, dá tempo. Eu acho que tá preparado pra esse campeonato. Igual eu fiquei um tempo, né, sem competir. Nove meses, dez meses sem competir. E aí... Falei pra ele, Cris, tô pensando nesse campeonato. Meu, vamos. Tá melhor, vai chegar melhor, vai dar tempo, vinte semanas. Então ele é um cara que, tipo, tá sempre ali. Se ele ver que não dá também, ele vai falar, com certeza. Já dá na... É. 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 Dois. Dois. Muita tro cent destiny, vamo. Dois. Unhas balas, ergo. É. Vamo ao Hبح. Vamos o Rocha. Ones, outros. Bora, Rocha. Vamo. Dois. Vambora, dois. Vamo. Vamos. 1, vou ser,夫! 1, 2, 3, vamos! 8, 9, 10, 12!" 1 1 1 1 1, 2 40 sozinho! Vamos! Duas! Vai! Outro! Vamos aí na cena! O cara faz 30 rap com 40 quilos a mais. E meio de diminuir a repetição. Vai ter 15 rap, aí coloca 40 quilos a mais. Não, agora eu vou fazer 30. Agora tá valendo. Essa é a vinha de novo. Eu até mesmo! Eu te amo! 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 É tipo, eu te amo! Eu te amo! É tipo, eu te amo! É tipo que você quer ver com você. Cacaroto. Sua testosterona é mais de 8 mil. Se você não soubesse roubar, não tá bacana. Horce rouba. Rouba com força. E aí? O resultado tá dando. Né? O resultado tá dando. Tamo fazendo tríceps francês aqui no Alteres. Horce tá roubando mais uma vez. Bora. Vamos. É. Bora. Vamos. 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 Primeiro. Certo. Vamos. Bora. Vamos. Mais um. Bora. Quatorze. Mais um. Certo. Vamos. Mais um. Seis. Vamos. Oito. Bora. Nove. Capaz. Onze. Doze. Três. Quatorze. Mais um. Justo. Um. Dois. Fácil. Seis. Vamos, Rafa. Sete. Vamos. Oito. Bora. Nove. Dez. Vai mais. Onze. Ódio. Vamos. Três. Dois. Outra. Vamos. Vai. E. E. Soca. Soca. Pica da Fonda. Tá pesado? Tipo, tirando tudo pra você não... É. Ah. 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 Vamos. Vai. Ah. Ush. Ush. Um. 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 Tres. Um. Uh. Tres. Uh. 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 Pick up that phone. Uh. Uh. S. É delicioso. O que é isso? We ain't got nothing We ain't got nothing We ain't got nothing Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A mão tá tipo, não fecha. Sabe quando pega um ímã que o bagulho vai puxar, mas dá uma massacradinha viu, no final esse. Bora, 6, vamos Royce, 7, vamos porra, 8, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, aí em cima porra, aí em cima, só contrai, vamos, mais, boa, vai porra, vamos caralho, 40, bora, tem mais aí, vamos Royce, em cima, vamos, bora, 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 vamos, vamos, mais, vamos lá em cima, mais 4, lá em cima porra, Vamos, 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 isso, 3, 3, 3, 3, 3, 2, vamos lá em cima, lá em cima, Passando Vamos, cabe mais, fácil, 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 controla porra, só esmaga, só esmaga, só esmaga, controla, esmaga e segura, esmaga segura, controla Rafa, vai cair, vai cair, vai cair, vai nada, Caio e até o, deixa pra cair depois da roadmap, ah, não não, pôrra Já Talking to my mirror like I love you so much, curving all my critics like I heard you so much, Chef Landra, vamos, vamo, 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 vamoa vamo Arrra Lá em cima, porra Vamo, vamo Vai na volta! Vai, vai! Não acelera não, vai lá em cima! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos! Controla porra! Vamos! Vai mais um! Segura! Segura, segura! Se você tava segurando pra mim, porra! Tava puxando? Você tava puxando ele? Tava segurando aqui pra ir no fim Acho que você puxou ele Ficou esse Ficou ele pra zerar Um puxou E você tava tipo no meio do fogo muito cruzado O rapaz Eu puxando um lado e o rapaz O bagulho desceu aí você segurou E eu tentando fazer força O bagulho não veio Vem cima Vem cima Um 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 E Bora 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 Controla 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 Vai Toma Vamos Um 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 Vai Puxou mais Dá pra contrair mais Aí Dá pra contrair mais rápido Vamos Aí Bora Vamos 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 Controla 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 Vamos Vamos Aqui em cima É você Controla Dá mais Dá mais Vai 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 Não mexe Travou Quanto Tava Tudo Tava tudo Tava tudo Descima Descima Mais 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 Desc Controla agora Bora Controla Controla Aí Lá em cima Controla 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 Vai Vamos 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 Controla Controla Não vou contar Não vou contar Vamos Vamos Ai meu Deus do céu Vai 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 Isso Obrigado Vamos 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 Controla Vai Controla 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 Uuuh Alonga, fica tudo, fica tudo. Joga lá atrás, agora eu levanto o cotoneiro. Vai, dois, dois, dois. Ai, caralho, o braço é botado. Nove, contada bem. Bora, raiz. Dois, dois, mais um. Tchau, tchau. Segura aí. Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau. Vamos. Até a sobrancelha tá no pump, meu pump tá até na sobrancelha. Nunca é pé de pump aqui, a única coisa que não perde pump é a sobrancelha. Vamos, vamos! Esmaio. Isso. Uau! Sensação de morte aí. Cansado um pouco, né? A gente fez... Ai meu Deus! Aquele treino de perna ontem. E... Hoje tipo... A energia que tem é pouca e o resto vai com a alma mesmo. Com a vontade de querer evoluir. Com o grito dos amigos. Com o grito dos amigos. Porque tem que ser assim, né? Se for treinar pesado, vir bem, só nos dias que você tá bem, você não vai dar dano 100% de você. Então hoje a gente... Eu, né? Tava muito cansado. Fiz dois treinos de perna ontem. Carbo ainda... Médio pra baixo. Mas fizemos um bom treino hoje. E amanhã é dia de descanso. Graças a Deus. Pra começar a semana 100% de novo. Isso aí. Doze semaninhas. O pau tá comendo. Não. Ficou ruim isso, né Gui? Não. O pau tá comendo. Não é legal, cara. O que então? O bicho vai pegar? O bicho tá pegando. É isso aí. Melhor. É um pouco melhor. Um pouco melhor. Caralho, viado. Cachorro. Um pouco mais finito. Um pouco mais finito. Tô. E aí? Você tá difícil, não tá? No pump. Tá explodindo. Eu tenho que fazer ele também não foi? Imagina isso. Tá melhorado boa já. Mais musculoso? É. Fica a mão na cintura agora. Tá louco, hein, pai. Eu gosto mais assim, ó, trava aí, agora olha pro lado, escolhendo pro lado, aí. Minhas costas tá doando, tipo assim, mais um dia que treino. O bagulho salta, fica 3D, tá ligado? Ainda mais um dia que treino duas vezes. É a primeira, as costas... É a primeira a ir embora. Tá indo bem. Não, de manhã tá bem. É. Tá bom, mais uma semana aí concluída. 11 agora. Semana que vem tem que tá melhor. E agora não pode parar, né? O peso tá? 123,900 eu acordei hoje. Depois de um lag dele, tá bom? Tá bom, tá bom. Mano, mas é louco às vezes. Depois do lag meu peso sobe. Aí depois cai de novo. Acho que é muito hormônio que libera, né? Aí misturado com as coisas que vem de fora. Chegam os parceiros, né? Os caras, mano, é uma batalha de hormônio, tá ligado? Tchau, tchau, tchau.